Quase sempre quando falamos em dieta, o que vem à cabeça é que a pessoa está fazendo isso para perder peso. Dieta é a alimentação que uma pessoa adota, tanto para perder, quanto para ganhar peso. Pode parecer estranho, mas há pessoas que têm dificuldade para engordar e tem até problemas com isso. Muita gente pensa que dieta é só para quem quer emagrecer, mas na verdade não é bem assim. A nutricionista explica que quem tem vontade de engordar também precisa fazer uma dieta balanceada e ter um acompanhamento profissional para conseguir ganhar peso com saúde. E o ganhar peso é importante que a gente explique melhor que ele não é ganhar peso de forma indiscriminada. É importante que a gente oriente a esse indivíduo que queira ganhar peso, que é muito importante que ele ganhe massa muscular e não gordura. Por mais que ele queira ganhar peso e não esteja praticando exercício, por exemplo. É importante que ele cuide da alimentação, porque o ganhar peso em si pode estar dando uma falsa impressão, um falso corpo legal. E quando a gente vai avaliar a parte bioquímica, a parte dos exames, exames laboratoriais, ou até mesmo o impacto dessa nova alimentação, dessa alimentação que ele escolheu na saúde, a gente pode tomar um susto e ter surpresa. Ou não. Tudo vai depender da forma como esse indivíduo está conduzindo a parte alimentar dele. Camila sempre foi bem magra, mesmo comendo de tudo, mas ficou com vontade de ganhar massa. Para isso, entrou na academia fazendo exercícios apropriados para atingir o seu objetivo e começou a se alimentar de maneira mais adequada. Eu tive que tirar muitas coisas da minha alimentação, tipo besteiras, lanches, essas coisas que eu comia bastante. Ainda tenho um pouco de dificuldade no início, mas agora eu estou pegando mais pesado na alimentação, porque isso é importante e não estou tomando suplemento ainda, por enquanto, porque não foi autorizado, mas daqui a um mês estarei tomando. E isso. Pretende em breve conseguir já começar a ver resultado? Com certeza, né? Eu gostaria de ver logo na primeira semana, mas como não é possível, daqui a um mês, já vou tomar suplemento para eu poder começar a ver o resultado. Frutas, verduras, hortaliças, proteínas, arroz, feijão, quem quer engordar precisa também comer esse tipo de alimento. O que pode mudar é a quantidade ingerida, vai depender de cada caso. A especialista ressalta que não adianta comer qualquer besteira indiscriminadamente, apenas para conseguir ganhar peso, pois ele pode vir em forma de gordura, além de poder prejudicar a saúde. Para quem quer ganhar peso de forma saudável, primeiro ponto é o início da prática do exercício físico, da atividade física como um todo, né? Então, é importante que ele inicie uma atividade, seja ela musculação ou seja ela um outro tipo de atividade física que ele gostar, por exemplo, natação ou uma luta. Enfim, é importante se exercitar. Por quê? A demanda energética aumentada, ela vai precisar também... Essa demanda energética, o que que é? Eu aumento o exercício, né? Eu aumento a atividade, aumento a necessidade de energia do nosso corpo. Então, se eu aumento a necessidade de energia, eu também preciso de uma alimentação que possa contribuir, né? E aí vem a alimentação para esse indivíduo que queira ganhar peso. Então, é importante que ele não foque em apenas um grupo alimentar. Então, não é importante consumir só proteína. Não é importante consumir só carboidrato ou só gordura. Por mais que essa gordura seja só gordura boa. Então, é importante que ele tenha uma alimentação variada. Porque se eu consumo só carboidrato, pode ser que mais pra frente eu tenha índices de glicose aumentados, né? Se eu consumo só proteína, será que o meu rim está preparado para filtrar esse excesso de proteína? Se eu consumo só gordura, essa gordura vai ser acumulada onde? Ela vai ser acumulada onde eu quero ou vão para outros lugares que podem causar um problema de saúde? Então, é importante que esse indivíduo, ele procure um médico, um endocrinologista, né? Ou um outro profissional da área médica que possa conduzir melhor essa parte hormonal, metabólica, né? E o nutricionista ali como parceiro.